E aí, rapaziada, Carro Vazio, estamos se deslocando para o postinho aqui, onde eu ficava aqui quando eu descarregava aqui em Maringá, aqui no postinho em Coca-Margem. E eu acho que o final de semana vai ser por aqui, porque mandei mensagem para os caras ali, mandei mensagem para o Gabriel da Laranja, para o cabelo ali que carrega o leite ali, da Líder ali, e ninguém tem nada, por enquanto, vamos ver o que vai rolar até meio dia. Não consegui carregar até meio dia, daí só segunda-feira. Aí, vamos ficar o final de semana aqui no Maringá, chão. Você tá doido. Aí a minha caminha vai me esperar, né, tá até arrumadinha só de ficar o lençol ali, que eu tenho uma sina para o lençol, é uma virada que eu dou na cama, eu já arranco o lençol todo do lugar. E tá maluco. E dormir, né, infernal, encostar embaixo de uma sombra, achar uma sombra ali no posto, aproveitar que não tá muito calor, né. E dormir, que é o melhor que tá tendo. Você tá doido. Comi um pastel de manhã cedo ali, olha, essa pinha aqui, me dá azia. Meu Deus. É uma farmácia pra comprar o meu prazo, legal, é. Não vai dar ruim, tá de vazia, porque tá louco. E ó, desmirei. Próximo ano. Eu não quero ter a live. que preguiça agora eu passo a pau na casa do posto olha não é o louquinha será? não é né aquele de frente é socado e coisarada todo ajeitadinho a louquinha, eu acho que ele era de FM agora não é mais vamos ver, não é não é não é não é, se você vier até alguém pra tomar uma gelulada você tá doido acho que esse acessório a gente não abre amanhã se eles não fechassem a garagem e ir socar o caminhão de dentro amanhã se você tá doido fala meus amigos ainda estamos aqui eu só amo os pés brancos de usar tênis aí os pés ficam brancos e a canela preta você tá maluco aí graças a Deus liberou a carrada vou carregar agora de tarde aqui no aqui atrás vou carregar pro almirante Tamandaré fazer uma entrega no no PG cadê eu? onde é aí? deixa eu me arrumar aqui fazer uma entrega no PG e outra no no almirante de Tamandaré umas embalagens ali carregar agora descarregar amanhã que amanhã da noite tem que carregar lá pra Pesceuba olha o jeito que vem a saladinha olha esse um balão duvido que esteja temperada nunca na vida como é que come alface alface, pepino e repolho sem temperar não dá né eu não consigo se fosse um tomatinho até aqui ia mas alface sem temperar não dá eu vou almoçar aqui olha desde sábado eu tô só passando amistad quente ah mas eles mandaram eles mandaram temperinho ali ó agora dá pra começar nada filagrezinho e salzinho chama quero ver desamarrar isso aqui pra misturar filtador o paninho tá mais molhado que as rodas são paninhos nas rodas eu queria polir as rodas na verdade mas não tem massa nem estope esqueci de comprar na verdade eu tenho na caixa lá no no barracão só pegar aí eu me esqueci quero ver se vou lá amanhã e pego pra dar um grau nas rodas enfim eu ia pegar as capinhas de porca ali onde eu tava no posto daí saí pra vir carregar e esqueci de pegar é um dia só passar um paninho só pra tirar poeirinha na cara na cara do gole tá funcionando tá funcionando mas aquele do lado lá é 400 litros se não me engano 450 ele sempre vai tudo naquele só cê tá doido cê tá doido essa são um paninho só pra tirar poeirinha pedona retocada no pretinho no preteador já dá uma outra cara já tira poeira tá filho né já meteu uma água nessa gabina pra lavar deixa pra lavar amanhã não pode lavar pra é melhor cê tá doido solzinho velho tá quente hein que mundo tá maluco é os gurizes é gurizes e gurizes deu boa o carregamento saindo cedinho ainda graças a deus agora é 3 horas da tarde amanhã fazer uma entreguinha de manhã cedinho primeira hora da manhã no pg ali descarregar o restinho no almirante tamandaré aí eu vou carregar lá no carregar no curitiba pra Criciúma deixa eu jogar pra Criciúma amanhã é terça terça quarta descarrega em Criciúma vou ver se eu consigo carregar na quarta mesmo já vou mandar uma mensagem pra Camila que terça quinta-feira é feriado né eu nem sabia lascou aí como minha prova meu teste dizem na segunda-feira eu sou obrigado com o final de semana aqui se eu carregar pra sexta lá vou ter que carregar é vai dar boa se eu conseguir carregar quarta-feira pra sexta em São Paulo descarrego em São Paulo na sexta-feira e e carrego de noite Mercado Livre com a Panta Grossa nossa senhora vai dar uma semana muito boa ainda você tá maluco semana dos guris vai dar filé ainda fazer duas viagenzinhas e tá em casa no final de semana pra segunda-feira fazer a prova domingo dia dos namorados eu vou passar com as minhas namoradas verdinhas asraim e quem já que nós não temos namorada então eu tenho que passar com as minhas verdinhas embriagando que é o melhor que tá tendo sejado vai tudo vai mudar né semana vai dar boa se Deus quiser